Música Uma viagem mais de turista, aí que eu conheci São Paulo pela primeira vez. Aí eu lembro que o lugar que eu mais visitei foi a Paulista. A gente caminhou muito pela Avenida Paulista. Até o ponto que chegou um dia que eu falei, ué, eu não vou conhecer mais que a Paulista? Porque coincidia que a gente tinha que ir aqui, tinha que ir lá, e a Paulista sempre ficava no meio do caminho da gente. E eu lembro que ainda tinha o chão na Paulista, com essa pedrinha tão linda, que as pessoas que usam salto odeiam ela, mas eu achava muito legal, porque você via uma foto, um pedacinho assim, você sabia que era a Avenida Paulista de São Paulo. Aí quando eu voltei em 2010, já tinham trocado o pavimento da rua, e eu fiquei decepcionada, falei, ué, cadê a minha Paulista? Já não está aqui, parece uma rua a mais, está tudo asfaltado. Mas isso, a primeira vez que eu conheci São Paulo, a lembrança era Paulista, 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 e com esse desenho que tinha na calçada, com essa pedrinha, como é que se chama? A doquim? Não sei o nome em português. 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 A doquim? Não sei o nome em português.